Gente, pensa numa partinha chata de viajar, é arrumar e desarrumar mal, mas é uma das partes mais importantes, faz a gente otimizar muito a viagem, então, tipo, precisa ser pensado, montado, tudo com muita atenção pra lá não dar babado, né? Então, agora eu tô aqui segura na ring light, agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou estar levando na minha mala, como que eu faço, minha organização sempre quando eu viajo e, olha, funciona muito, 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 otimiza muito o meu tempo e, tipo, eu não gasto tanto tempo me arrumando, que é ótimo, né? Porque essas viagens, assim, discussão é muito rápido, só a gente precisa fazer de tudo pra aproveitar, assim, o máximo, então, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Meu quarto tá, assim, essa zona, tá? Mas, olha, já tá quase tudo pronto, porque, tipo, não tem que correr dos dias, dos dias não, né, a gente só tem amanhã pra pensar, na verdade é amanhã e depois de amanhã, é, pra pensar, e, tipo, a gente vai lembrando, ah, faltou isso, a gente pega e coloca. E é isso, eu vou mostrar pra vocês tudo. Ali tá a coisa de comida, depois eu mostro, a gente já até comeu algumas coisas, mas, nesse instante, eu mostro pra vocês. Vou começando aqui pelas partes das roupinhas. Vou começar mostrando pra vocês o lookzinho que eu vou, beleza? Eu vou tá usando esse cropped, não vai dar pra vocês entenderem muito bem, né, porque no corpo é outra coisa, mas ele é basicamente assim, com essa calça jogger, olha, ela é assim, tá vendo? Então, vai ser essa roupa que eu vou, eu escolhi uma roupa confortável, porque são 10 horas, se eu não me engano, de viagem, então é bastante tempo de viagem, então, prefiro ir com uma roupa confortável, eu não gosto de viajar de jeans, porque aperta, então, escolhi isso daqui. Daí, eu tô levando, gente, essa bolsa aqui vai comigo no ônibus, então, eu já coloquei ali, olha, um casaco, tá bom? Na verdade, isso aqui é um moletom, coloquei, olha, um moletom já dentro da bolsa, que vai comigo no ônibus, porque provavelmente eu sinta frio, mas eu também vou tá levando cobertores, então, eu deixei aqui só de ir pra calção. Então, deixa eu explicar outra coisa aqui pra vocês, deixa eu virar ring aqui pra mim, é, acontece que a gente vai pra dois lugares, então, no primeiro dia a gente fica em um, tipo um clube, tá certo? A gente não fica em um hotel, a gente fica em tipo um clube, onde a gente tem acesso a banheiro, a piscina, restaurante e acesso a praia, tá certo? E lá a gente consegue, é, guardar a bolsa pequena em alguns armários que são pagos. Então, nesse primeiro lugar que a gente fica, a gente não pode, é, descer com mala. Então, a gente tem que ir com uma bolsa separada, porque chegando lá não dá pra tirar a mala do ônibus pra pegar as coisas. Então, no primeiro dia a gente já tem que ir com tudo separado, biquíni, roupa de banho, toalha, tudo separado em outra bolsa, porque não dá pra pegar, é, a mala. Tanto que da outra vez que eu fui, foi uma loucura. A gente teve que abrir a mala lá no meio de todo mundo, tipo, aqui na minha cidade ainda, antes de chegar lá, porque lá eles não abriam. Então, agora que eu já sei, eu já vou com tudo separadinho pra não acontecer esses IBO. Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu escolhi um biquíni preto pra usar no primeiro dia, e eu vou usar esse, essa saída de banho em shortinho, tá certo? Nunca usei, então tá tudo separadinho aqui, esse daqui vai ser o primeiro lookzinho assim que eu chegar lá. Daí, o que mais? Eu tô levando um óculos, tá certo? Gente, eu não vou mostrar tudo com muito detalhe, senão vai ficar muito grande. Tô levando mais um, uma opção de biquíni, porque caso esse me aperte preto, eu vou levar esse aqui também, né, se eu precisar trocar. E tô levando uma troca de roupa pra me voltar, tipo, pra voltar pro ônibus e ir pra outra cidade. Então, aqui tem, tipo, sutiã, calcinha, e um short e um croppedzinho bem confortável, que dá pra viajar cerca de duas horas de um lugar pro outro, tá bom? Então, é basicamente que eu vou levar nessa bolsa. Daí, vai também nessa bolsa uma escova de cabelo, e vai essa necessaire aqui, que eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dela. Basicamente, tudo que a gente vai precisar pra usar lá, tá bom? Ainda vem as roupas de Marco aqui, as coisas que ele vai usar lá, mais uma toalha, tá bom? Que, no caso, vai ser essa daqui. Essa toalha aqui mesmo. Daí, deixa eu mostrar pra vocês o que tem nessa necessaire. Eu tô levando nessa, um protetor solar pro cabelo, que eu vou precisar usar. Daí, eu tô levando um desodorante, que esse aqui serve pra nós dois, tanto pra mim quanto pra Michael. Eu tô levando esse potinho aqui, com essas bijus. Aqui tá todas as bijus, mas na praia eu vou usar só essa daqui, ó. Tá vendo que ela é bem praiana mesmo? Enfim. E tô levando um perfume. E a única coisa que eu vou precisar pra usar lá na primeira praia, no primeiro lugar que a gente vai. Então, de resto, guarda. Eu vou pedir pra vocês acompanharem tudo pelo Instagram, beleza? Meu Instagram, esse aí que tá na tela. Porque lá, eu vou tá mostrando tudo pra vocês, todos os looks detalhados, né? Aqui, se eu for ficar abrindo, vai perder muito tempo. Então, olha, no segundo dia, na verdade, na noite do primeiro dia que a gente chega lá, a gente tem uma noite livre. Então, o look da noite vai ser esse aqui, olha. Esse crópede, com esse kimono. E essa calça jeans, ela é jog, olha. Ela é jog. E eu vou usar esse tenizinho aqui, tá certo? E eu vou levar esse pacotinho pra guardar ele, tá certo? Pra ele empacotadozinho aí dentro. Então, é basicamente esse o look da noite. Daí, a gente vai dormir. Eu tô levando aqui um pijaminha. A gente vai dormir. Aí, no outro dia, a gente já tem outro biquíni, tá certo? É esse aqui, o biquíni. Ele é um cortininha com essa estampa que vocês estão vendo. Daí, eu tô levando um croppedzinho e um shortinho jeans pra gente sair do hotel até a praia, né? Pra noite de biquíni. Então, precisa ter um lookzinho pra tarde. Então, vai ser esse. Daí, eu tô levando outra opção de óculos pro segundo dia. E o que eu não tô mostrando de sandália, gente, é porque eu vou estar usando a vaiana. Tanto nesse look, quanto nesse. Só nesse look aqui que eu vou usar esse sapatinho. Daí, olha, de coisas, de produto, de produtos higiênicos que eu vou precisar usar. Eu vou levar um sabonete. Eu vou tirar esse aqui da caixa pra não ocupar tanto espaço. Mas eu vou levar shampoo e condicionador, hidratante. E vou levar também essa necessaire aqui. Que eu vou mostrar agora pra vocês o que tem. Nessa necessaire aqui, eu vou levar um perfumizinho. Pra gente usar na praia. Vou levar... Aqui é mais maquiagem, gente. Eu vou levar um reparador de pontas. Vou levar água micelar. Pra tá removendo maquiagem. E aqui é tudo de maquiagem. Tipo, pra preparação de pele. Eu não tô levando nada muito... Cheguei, tipo, pra olho. Até porque eu vou usar só uma vez na noite, né? Então, aqui os pincéis que eu vou precisar. Aí eu tô levando bruma. Aí eu tô levando as esponjinhas. Olha, as esponjinhas. Hidratante. Tô levando um pouquinho de algodão pra me remover a maquiagem. Tô levando lip tint. Gloss e batom. Lip tint, gloss e batom. Porque eu não sei ainda o que eu vou usar. Paletinha de sobrancelha. Paleta de blush. Paleta de iluminador. Pó translúcido. Pó compacto. Contorno. Tô levando a base. E, tipo, prime. Delineador. Tô levando o branco e o preto. Tô levando corretivo. Tudo pra preparação de pele. Lápis. E... Prime e hidratante. Tá bom? Então, é só isso que eu vou levar de maquiagem. Não vou levar nada pro olho. Até porque eu não... Eu acho que eu não vou fazer olho. Não dá pra fazer olho. É uma cidadinha pequena. Então, tipo, não tem porque fazer o maquiagem zona, né? Então, eu vou levar só de preparação de pele mesmo. Que já é top. Daí, gente. Hoje a gente vai levar lanche. A gente vai levar cooler. Aqui, olha. Esse cooler. Vai com gelo. Com energético. Com latinha de refri. Enfim, vai com algumas coisas. A gente vai colocar aqui. Ainda que tá tudo lá na geladeira. Daí, a gente separou. Lanche de ida. Lanche de volta. Porque também tem as paradas, né? A gente não vai comer tanto. Então, ó. Tem... Tem esses aqui. Eu peguei barriguinho, cereal. Tem óleo. Tem isso aqui. Tem isso. Tem isso. Tem isso. Tem isso. E vou pegar um Dorit também. Mais as bebidas, né? Daí, gente. Os lanches da ida. Mais o meu casaco. Vai aqui. Daí, vai carteira. Cabo. Carregador. Enfim. Essas coisas, né? Vai aqui. Nessa bolsa que vai lá dentro com a gente. E os lanches da volta. Vai aqui dentro da mala. Pra gente só pôr na bolsa na volta, né? Minha gente. O Maiko tá aqui separando as roupas dele. Olha pra bagunça que ele faz. Mas, olha. Aqui já veio um short de Maiko. Que ele vai usar na primeira parada. E veio o óculos dele também aqui. E é isso. Daí, falta pôr toalha. E essa necessaire aqui dentro. Será que vai caber? Enquanto a mala, olha, gente. Como que ficou organizada. Eu nem mostrei pra vocês. Mas, ó. Ficou tudo bem organizadinho. Tá certo? Ó. Shampoo. Tudo certinho. Aí, aqui. É esteira. Tá certo? A gente vai levar pra praia. E aqui, ó. Eu separei um prontinho pra colocar os doantes da volta. Então, esse aqui vai na mala. Porque a gente não vai mexer nele. Só na volta. Que a gente vai estar usando eles. Tá bom? Aí, aqui. É maquiagem. Aqui é uma das coisas. O Maiko tá ali. Tá na minha. Resolvi a parte dele. Daí, meus amores. Pra finalizar. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a bolsa, né? Que eu falei que vai comigo. Daí, ela já tá prontinha aqui, ó. Já tem carteira, fone de ouvido, carudinho, lanche. Tudo certinho. Falta só colocar carregador e as últimas coisas, né? A carteira de Maiko. É. Vou levar remédio também. Comprar remédio amanhã. Produtor solar pra colocar aqui nela. Essa daqui é a bolsa da primeira praia. Então, ela tá bem lotadinha. Mas, olha. Tá bem organizadinha também. Aqui tem as coisas. Tem as de Maiko. A gente já colocou aqui, ó. Escova de dente. Pacha de dente. Então, ela tá... Pente de cabelo. Já tá tudo organizadinho aqui ela. Aqui na frente a gente vai colocar a carteira também. Cartão, né? Pra poder usar lá. O cooler não tem nada ainda. Porque tá na geladeira. E a gente vai comprar o gelo só amanhã. A gente coloca aqui. Já na hora, entendeu? Porque senão fica aqui. Daí, a mala. Ela já tá assim. Já tá prontinha. Certo, gente? Já tá toda arrumadinha. Do jeito que eu achei ontem. Falta só colocar esses barbeadores. E esse sabonetinho aqui. Deixa eu levar. São as coisas que falta ainda colocar na mala. E só, né, meu amor? Já tá tudo pronto? E foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a arrumação aí da mala. Hoje já é quinta-feira. A gente já vai viajar amanhã na sexta. Esse vídeo eu não sei nem quanto que você vai tá vendo. Provavelmente você já tá vendo. Eu já tô lá. Então é importante que vocês vão pro meu Instagram. Porque lá eu tô mostrando tudo em primeira mão. E não se preocupe que eu vou tá fazendo vlog dos dias. Tudo que a gente passa lá. Tá bom? Então amanhã eu já inicio um outro vlog pra vocês. Mostrando toda a ida da viagem. Tudo que a gente vai fazer lá. Beleza? Então é isso. Deixa muito like nesse vídeo. Super, super beijo. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.